No tag de volta e gurizada, vamos então pra live com o Paulo Calef, vice de futebol do Grêmio, mas não se esqueçam, NTG Imports aqui, mano, loja de camisa de time, tem as camisas mais brabás na NTG Imports com preços imbatíveis e utilizem o cupom NOTEG e vocês vão ter 5% de desconto, o link tá no comentário fixado e também está aí na descrição, tá? Vai ntgimports.com.br, corre lá, compra a tua camisa do Imortal, compra a tua camisa de qualquer time do mundo, a que não estiver por lá, tu pode entrar em contato que eles vão lá e conseguem. Mano, preços imbatíveis, tá? 149,90 a camisa sem personalização e 164,90 com personalização. Mano, não tem lugar que tu vai achar a camisa com esse valor, o manto com esse valor. Vai lá na NTG Imports, primeiro link no comentário fixado e também lá na descrição, vai lá e compra a tua camisa, beleza? E comprando lá, usando o cupom NOTEG, N-O-T-A-G, tu tem ainda mais 5% de desconto no valor da compra que tu fizer. Se fizer 3, 4, 5 camisas aí e comprar, tu vai ter 5% em cima de todas elas. Então, vai lá, corre na NTG Imports, beleza? Tamo junto. Mas uma coisa que eu quero adiantar pra vocês é sobre o Rames Rodrigues, tá? Que o Rames Rodrigues quer jogar no Brasil. Rames Rodrigues quer jogar no Brasil. E o Grêmio foi um dos clubes do futebol brasileiro aí que mais agitou aí os bastidores do mercado da bola, né? Por conta das contratações todas que foram feitas, inclusive Luizito Soares, que é a maior do Brasil, né? A maior contratação do Brasil e isso é inegável. E o Grêmio já sabe aí, inclusive, da pedida de Rames Rodrigues pra jogar no Brasil. Hoje, nesta terça-feira, dia 18, o jornalista Bruno Andrade, no site do UOL Sports, trouxe uma atualização importante sobre essa informação, sobre a situação de Rames Rodrigues. De acordo com a publicação do Bruno, o Rames Rodrigues vê com bons olhos aí, neste momento, um retorno pro futebol sul-americano, mais especificamente no Brasil. E, apesar disso, o Grêmio e os demais possíveis times interessados teriam que gastar uma grana alta aí pra fechar com o meio campista, tá? Uma grana alta. A pedida de um salário mensal é de cerca de 1,3 milhão. Milhões, no caso, né? 1 milhão, 300 mil reais. Então, o que se diz é o seguinte, a alta pedida do atacante colombiano também envolve valores extras, como luvas, prêmio de assinatura, no caso, né? E comissões para os intermediários da negociação. O jogador ainda é agenciado pelo influente português Jorge Mendes, explicou aí o Bruno Andrade lá do UOL. Então, até o momento, o Botafogo e o Fluminense foram os clubes brasileiros apontados como interessados no jogador de 31 anos. E o Grêmio é apontado como um dos possíveis a tentar o negócio pelo fato de o Grêmio já ter contratado bons jogadores, o Grêmio ter investidores que investem, né? Em jogadores como ele. E, inclusive, temos também aí o Celso Higo, que já falou que vai investir mais no Grêmio para a próxima janela de julho. Então, quem sabe o Grêmio possa entrar nessa briga e trazer o Ramias. Lembrando que o Ramias Rodrigues está livre no mercado. Ele pode vir a qualquer momento. Não precisa pagar nada para nenhum clube, nenhuma multa. Só teria que pagar luvas para o jogador e, de fato, o seu salário. Comenta aí embaixo, o Ramias Rodrigues seria uma boa para o Grêmio? Melhor não. O que vocês acham? Porque o Michael, o Grêmio, teria que desembolsar 44 milhões de reais. O que eu acho impossível o Grêmio dar esse valor. Então, cara, pensa comigo. Se o Ramias Rodrigues quer 1 milhão e 300 por mês, tá? 1 milhão e 300 por mês. Vezes 12 para o Grêmio pagar por mês. Num ano. Num ano de Ramias Rodrigues. O Grêmio pagaria 15 milhões e meio. Só de salário. O Michael, o Grêmio, teria que pagar 44 milhões de reais só para ele vir. Mais seu salário. Ou seja, sairia muito mais barato que o Michael. Lembrando que o Ramias Rodrigues joga nas pontas e também como meia. Aí eu pergunto para vocês. Vale a pena o Grêmio tentar o Ramias Rodrigues? Seria um ótimo reforço? Comenta aí embaixo. Porque se Botafogo e Fluminense estão apontando aí como possível reforço, por que que o Grêmio não poderia contratar? Então comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês, cruzada. Beleza? Vamos para a coletiva do Kalef agora, que está aqui no canal ao vivasso. Tamo junto. Não te esquece, vai na NTG Imports. Primeiro o link no comentário fixado. NTGImports.com.br, camisas de time, com preços arrasadores, R$ 149,90, sem personalização, R$ 164,90, com personalização e utilizando o cupom NOTEG, tu tem mais 5% de desconto. Bora que bora. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho